Hoje na série Ciclistas em Perigo, vamos acompanhar a rotina de uma turma que gosta de pedalar durante a noite. É até bonito ver esse pessoal passando, se passam alegres pelas ruas, né? E pra isso precisa ter atenção redobrada. Bem, o trânsito é mais tranquilo, dá uma sensação de segurança, mas é aí que mora o perigo, viu? À noite a visibilidade cai pra todos que dividem espaço nas ruas. E a imprudência, seja do pedestre, motorista ou ciclista, pode ser fatal. Vamos balançar. Se você tá acompanhando a nossa série desde o início, já percebeu que quando o assunto é ciclismo, eu sou iniciante. Mas até aqui já aprendi muita coisa. Sei que tem que escolher uma bicicleta adequada, usar capacete, equipamentos de segurança e principalmente ser muito prudente pra evitar acidentes. Mas e quais serão os desafios pra quem pedala à noite? Eu vou passar a vez pra quem entende do assunto. Vai daí, Virginia Nalão. Exatamente, Mayara. Se durante o dia a gente tem que ter uma atenção redobrada à noite, essa situação ainda é mais complicada. Mas pra essa turma aqui, o dia terminou, o pedal começa. Um pedal 100% urbano. Colorido e iluminado. É só cair a noite que esse pessoal aí, em vez de ir pra casa depois do trabalho, troca de roupa pra andar de bicicleta. A noite, pra mim, é horário de correr atrás das notícias. Só que mesmo vestida de repórter, não resisti. Peguei uma bicicleta emprestada e me juntei aos pedaleiros noturnos. Você tá acostumada a me ver pedalando durante o dia, mas eu decidi me juntar a essa turma aqui pra mostrar que é possível também pedalar à noite em Belo Horizonte. Há 14 anos, esse pessoal aqui se junta pra poder circular pelas ruas da capital e mostrar que a bicicleta, além de ser um instrumento pra melhorar a qualidade de vida, ajuda a gente a ser mais feliz. Então, vamos juntos conhecer a estrada pedal. Tudo começou com o Sérgio. Apaixonado pelo esporte, ele decidiu expandir os negócios. Deixou de ser apenas um logista pra virar instrutor de ciclismo. A gente transforma pessoas normais em ciclistas, ciclistas em atletas. E daí a pessoa vai pra outras competições, outros grupos, mas aqui não. Aqui é uma família, a galera vem, se reúne e vem participar dos eventos. Legal que a gente já entra na loja aqui e a gente já percebe que o clima é diferente. Porque quando a gente tá falando de ciclismo, a gente tá falando de um grupo de pessoas apaixonado pelas duas rodas. E aí, ó, bem-vindo ao nosso mundo. É só quem tá nesse mundo é que sabe o que é pedalar, né? É verdade, entendeu? Aqui esse mundo é sensacional. Pra quem não conhece, venha participar. Venha vir porque a gente enfrenta frio. Banco da bicicleta, a gente vai pra alguns lugares, igual o trânsito também, a gente corre muito risco. Mas pra fazer parte desse mundo, não basta apenas gostar de pedalar. É preciso seguir algumas regrinhas. Aliás, os 10 mandamentos. Além de eu dar as dicas na porta, saindo, há 14 anos eu tomo conta de todo mundo. A galera que me conhece, a galera que participa comigo. O meu pedal é organizado, graças a Deus. E eu preocupo muito com a pessoa que tá cometendo erro. Eu chamo atenção na hora, eu não deixo. Com o apito no peito, equipamentos em dia, hora de fechar a loja e encontrar os amigos. Boa noite, moçada. Seja todo mundo bem-vindo, tá? Dar as dicas pra vocês antes de sair. Não passar sinal vermelho, em hipótese alguma, tá? Tem que tomar cuidado. Não ultrapassar ônibus também. E capacete bem colocado na cabeça, acima da sobrancelha, como vocês já sabem, tá? Não discute com o motorista de carro, ônibus e tudo mais. Qualquer zebra que der, para, espera e partimos com segurança, tá bom? Obrigado a todos, fiquem com Deus e bora pedalar. Partiu! E assim eles vão, pedalando pela direita, guiados pelo líder. Com calma, as bikes vão circulando pelas avenidas movimentadas. Bora lá, moçada. Toma cuidado com o ônibus. Quando der, nós vamos jogar à esquerda, hein? Passar no meio da praça. Bora, bora, bora. O estrada pedal se reúne duas vezes por semana, sempre à noite. O horário encaixou perfeitamente na rotina do Marcelo. Eu nado há muitos anos, há 28 anos que eu nado. E eu tinha vontade de sair pedalando junto com a turma e achava legal, eu via isso pela rua e entusiasmei. Olhando assim, nem parece, né? Mas o Marcelo é o mais velho da equipe. São 67 anos de pura energia. Aproveitando. Vai continuar até quando? Enquanto é que aguentar. 67 e 67? 77 e 87. Apesar dos riscos de andar no meio do trânsito, entre carros, ônibus e motos, os ciclistas noturnos já estão mais do que adaptados. Para o Saulo, então, são mais de 30 anos em cima da magrela. A gente traz a experiência para os mais novos, os mais novos nos rejuvenescem. É muito legal esse convívio com a juventude. Faz com que a gente fique inspirado de ensinar e aprender, que todo dia a gente aprende. E a gente está pedalando no meio do jovem e não tem nada melhor. E as mulheres, hein? Elas estão em peso, fazendo força morro acima. Trazendo brilho e glamour para o que antes era considerado um esporte só para eles. A Magda mesmo só pensava no crossfit. Mas com o incentivo do genro, olha ela aí, toda produzida de ciclista. Magda, paixão pela bicicleta, principalmente no pedal noturno, começou há dois anos. Foi seu genro que te trouxe? Foi, foi meu genro. Que sogra boa que você deve ser para ele, hein? Eu creio que sim. O que ele falou para você? Ele te convidou? Ele que me falou e realmente assim, ele estava pedalando exatamente para melhorar a qualidade de vida, melhorar o condicionamento físico dele. E aí, como ele sabe que eu gosto muito de esporte, sempre gostei, ele me falou do pedal do Serginho. Eu fui até a loja, fui muito bem recebida. E daí para cá, de lá para cá, fiquei direto. Cadê seu genro agora? Ele mudou para a Lagoa Santa. Entre subidas e descidas, altos e baixos, com trânsito, sem trânsito, com buracos ou não. A noite, sob duas rodas, tem um gostinho diferente. É adrenalina pura só. Pode vir, que é muito bom, é um pedal seguro. E respeitando as regras, né, que são passadas sempre por ele, a gente vai tranquilo. Desde que o grupo foi fundado, muita coisa mudou. Mas até hoje, nenhum acidente foi registrado. Um respeitando o outro, nunca vai acontecer nada. Por falar em acidente, essa aí toda animada é a Vânia. Pela primeira vez, ela vai percorrer todo o trajeto com o grupo. O pedal foi a forma que ela encontrou para superar a dor de perder o filho, o Vitor. Eu estou quebrando o paradigma para mostrar para as pessoas, assim, que é possível, sim, a gente viver, mesmo com essa dor que eu estou vivendo. Mas dar seguimento a um trabalho que ele já fazia e, principalmente, assim, para mostrar para as pessoas que um ciclista é um ser humano. Ele merece o respeito aonde quer que ele esteja. Um advogado de 34 anos foi atropelado por um ônibus quando pedalava de volta para casa. O atropelamento foi em outubro do ano passado, no bairro Santa Amélia, na região da Pampulha. Ele era ciclista desde 12 anos e fazia outros tipos de esportes. Ele morou fora do país, no Japão. No Japão, ele andou de bicicleta todo o tempo lá. Mas, infelizmente, quis Deus que fosse assim e a bicicleta foi o instrumento da partida dele. A falta de paciência no trânsito, de respeito, a disputa pelo espaço e o medo tem feito novas vítimas todos os dias. Mas é por um pedal de paz que todos aí se juntam. Respeito ao ciclista, que é um ser humano como eu, né, e que tem esse olhar, eu acho que basta isso. A ideia é ter mais gente pedalando a cada semana e seguir em cima da bike até os 90 anos, né? Esse é o objetivo, né? Tem que pedalar. Eu, com 64, já pedalo há mais de 30. Com o Serginho, eu já estou há mais de 13 anos, né, Serginho? E não tomo remédio. O meu remédio é a minha bicicleta. É a terapia. Pressão baixa, não tenho diabetes, não tem nada. A bicicleta é o meu remédio. E assim eles seguem, pelas ruas e avenidas, com as luzes piscando, chamando a atenção. Faça chuva, faça sol, independente se é dia ou noite. Bem, e no episódio de amanhã, mais um desafio enfrentado pelos ciclistas, gente. Eles viraram alvo de ladrões devido ao alto valor das bikes. A média é de 12 bicicletas furtadas por dia em Minas Gerais. É mole? Uma dúzia de bicicletas levadas por ladrões por dia em Minas Gerais. E tem bicicleta cara e muito cara. Então não perca amanhã, tá bom?